Oi pra você que tá ligado no portal GCN, nesta terça-feira a Prefeitura de Franca recebeu quase 6 mil doses da vacina contra o coronavírus, vinzas do governo do estado e nesta quarta-feira, feriado de Tiradentes, dia 21, iniciou a vacinação dos idosos com 65 e 66 anos ou mais, com a primeira dose. Mesmo com o aumento do número de postos de saúde que estão fazendo a imunização e também o aumento do horário, agora a vacinação vai até às 5 horas da tarde, o número de pessoas nas UBSs durante a manhã foi bem grande, eu estou aqui na UBS do Jardim Leporace, por exemplo, e tem muita gente por aqui aguardando pra ser vacinada, próxima do horário do almoço, aqui por volta do meio-dia, meio-dia e meia, tem bastante gente aguardando, ainda assim isso não tira a alegria dessas pessoas que estão aguardando, então ficam felizes quando saem vacinadas, algumas pessoas chegaram a reclamar de problemas nas filas, disseram que foram registradas confusões, eu cheguei aqui, conversei com algumas pessoas, elas me disseram que apesar do número de gente aqui aguardando, o número de pessoas aguardando, que é grande, não teve nenhuma grande confusão, aparece uma ou outra pessoa reclamando, mas está tudo bem, você acompanha agora o depoimento de algumas pessoas que foram vacinadas, estavam aguardando pra ser vacinadas e conversaram conosco. Estou aqui com a dona Maria Madalena, de 66 anos, acabou de ser vacinada aqui na UBS do Parque Vicente Leporace. Dona Maria, como que foi a movimentação da vacinação aqui hoje? Foi tranquila na UBS? Foi tranquila, foi bem, eu cheguei aqui às 7 horas da manhã, o atendimento muito bom, foi tudo tranquilo. E qual que é a sensação da senhora de estar sendo vacinada? Está feliz? Nossa, eu estou feliz demais, passei até mal essa noite, não dormi, eu estava esperando essa vacina acontecer. Estava muito ansiosa? Muito ansiosa. E a senhora chegou a haver alguma confusão aqui ou não? Foi tudo muito tranquilo mesmo? Não, tudo muito tranquilo mesmo. Elas estão de nota 10 aqui. Organização está legal? Muito boa a organização, tudo novo. Está cheio, né? Está cheio, mas está bem organizado? Está cheio, mas está bem organizado. Desde manhãzinha já estava bem cheio assim? Estava bem cheio. Muita gente? Sempre tem aqui as que reclamam, né? Sempre tem eu que reclamo, eu não, eu sou de boa. Um ou outro apareceu resmungando, mas foi tranquilo. Mas todo mundo está vacinando, né? Graças a Deus, é isso que nós queremos, né? Estou aqui com a dona Veni, ela tem 66 anos, também foi vacinada aqui na UBS do Jardim Leporace. Dona Veni, desde que horas a senhora está aqui esperando para ser vacinada aqui na UBS? Deu das 7 da manhã. Chegou bem cedo então? Bem cedo. Bastante gente, tranquilo. Mas foi tranquilo, não teve nenhuma confusão? Não, não teve nada. E está bem organizada a situação aqui? Bem organizada. O pessoal está fazendo como? Eles estão distribuindo senhas para vocês? Distribuiu senha, mas não foi preciso não. Está todo mundo na fila, né? Tudo tranquilo. Todo mundo está seguindo a fila então. E a senhora agora vacinada, está feliz, está contente? Estou feliz, estou contente. Fica se sentindo um pouco mais segura, né? Mais segura. E estava ansiosa? Está se precisando, né? Com certeza. E estava ansiosa? Muito ansiosa. Está até nervosa. Dormiu bem? Vixe. E como que foi ali dentro? Chegou a doer a vacina ou não? Foi tranquilo? Uma picadinha. Uma picadinha, mas é do bem, né? Do bem. Tem que ser do bem, né?